Fala galera, tudo bom? Hoje é um vídeo sobre as melhores coisas que me aconteceram no meu intercâmbio, no meu ano de intercâmbio. Eu vim com o Malpé para os Estados Unidos e, cara, intercâmbio eu acho que é algo que todo mundo deveria fazer, nem seja por um mês, porque é uma experiência muito legal, sabe? Você vir para turismo é muito bom também, mas você vir no intercâmbio é um objetivo diferente, é uma vibe diferente, é coisa de dia a dia. Ainda mais se o intercâmbio é longo, sabe? Você realmente fica há muito tempo exposto e imerso em outra cultura que muita coisa acontece e muitos sonhos são realizados, então eu vim aqui contar para vocês as melhores coisas que me aconteceram no meu ano de intercâmbio, que mesmo que eu não tivesse ficado aqui depois do intercâmbio, esse meu primeiro ano aqui nos Estados Unidos sozinho já valeu muito a pena. A primeira coisa que aconteceu é que eu meio que matei dois coelhos numa cajadada só, dois dos meus grandes sonhos eram, um, morar fora e dois, fazer um intercâmbio. A segunda coisa é que o meu objetivo ao sair do país era estudar teatro, porque eu tinha me afastado dos palcos, me afastado das artes por muitos anos e aquilo estava me consumindo porque eu sou uma pessoa artística e ter conseguido estudar teatro nos Estados Unidos foi muito bom. Quando você é ao pé, você tem a opção de estudar, você ganha uma bolsa de estudos pequena, mas você consegue fazer alguma coisa e eu fiz aula de teatro, de professoração, de escrita, então foi um ano onde eu realmente estudei só aquilo que eu queria, só aquilo que me dava prazer e isso foi muito bom, principalmente sendo em teatro. Uma outra coisa que é meio nerd foi que eu consegui, nas minhas viagens, conhecer lugares de filmes e séries que eu amo. Eu fui pra Forks, eu era muito fã de Twilight na minha adolescência, amo os filmes até hoje, então eu consegui ir pra cidade real, né, pra Forks real, não onde gravaram os filmes, mas a cidade verdadeira, que por sinal é uma merda muito ruim, mas enfim, no caminho você tem várias placas em referência ao filme, lá tem o carro da Bela, é muito legal você ver o que deu meio que origem à cidade que a gente vê, que a gente lê sobre, né, porque é que a gente vê no filme e não tem nada a ver com o Forks. Foi pra Virginia, eu amo o filme da Pocahontas, então tem ido onde gravaram o live action, né, o Novo Mundo depois, e onde a história aconteceu, foi maravilhoso. Fazei por Nova York, então, né, a Times Square, que estão aí, tá aí em todos os filmes. Eu era muito fã de Once Upon a Time, na época, inclusive, que eu vim pra cá, eu falava sobre isso em outro canal do YouTube, então eu consegui ir pra Sobbrook, que é realmente bem pertinho, porque é no Canadá, né, em Stevenston, é um bairrozinho do... em Verdes, Colômbia, na província aqui perto do Seattle, então foi uma viagem super rapidinha, mas eu consegui ver a cidade cenográfica, porque é uma cidade real, então isso também foi muito legal. Eu sou nerd, eu amo filme, amo cinema, amo teatro, então consegui ter ido e saber que outras cidades de filmes tão próximas é, assim, aflora o meu lado nerd demais. Vi neve, quando eu cheguei em Nova York eu tava acabando de nevar, então tava só aqueles restos de neve pela rua mesmo. No meu primeiro ano aqui não teve muita neve, teve, tipo, cara, quase nada, pra ser sincero, não chegou nem a acumular no chão, então eu vi neve no meu primeiro ano, mas eu acho que eu aproveitei a neve, eu realmente tive uma época de neve só no meu segundo ano, que foi aquela nevasca que teve aqui nos Estados Unidos, onde em alguns lugares foi super afetado, mas em Seattle, que nunca neva, deu só um nível normal de neve, então eu acho que foi lá no segundo ano, mas o meu primeiro contato foi no primeiro ano. Vi o meu primeiro musical da Brother aqui em Seattle, num tour que fizeram do Corcunda de Notre Dame, foi uma experiência maravilhosa. Eu já tinha visto uma produção original no Brasil, né, que, se você não sabe, em São Paulo, é tipo, Wicked, eles foram feitos em parceria com a Brother, uma galera foi lá pra ajudar a produzir nos moldes certos e tal, mas aqui nos Estados Unidos eu nunca tinha visto e eu consegui ver, é, meu primeiro ano, minha primeira peça, esse ano, antes do Covid, né, explodir, eu consegui ver Frozen também, que veio pra Seattle, então, essa parte de assistir os musicais no idioma original, pra mim, é maravilhoso. E um extra, né, sei que elas podem ser só cinco coisas, mas enfim, eu casei. A última coisa que eu esperava que acontecesse no maior ano de intercâmbio, então, aconteceu. Ai, mas é isso, se você já fez intercâmbio, deixa aqui nos comentários o que aconteceu de bom no intercâmbio, o que você trouxe de bom, né, pra casa, de experiência, pra gente poder aí convencer as pessoas de que fazer intercâmbio é um investimento em você, que vale muito a pena e que é algo que todo mundo deveria conseguir fazer na vida, porque, sério, é uma experiência muito legal. Mas é isso, se inscreve aqui no canal e me segue no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!